Bora pessoal, a terceira passada nessa mesma pista, Ronaldo já foi o instrutor, mas eu resolvi ficar por aqui A terceira passada vai ser com a PT da Taurus A938 em 380, mesmo esquema, é um tiro em cada e são 14 disparos Deixa eu carregar aqui e a gente vai seguir aí pra ver se consegue fazer mais rápido ou se muda um pouco Então é um carregador no bolso e outro carregador na bancada e a gente vai seguir Então, vamos lá, 7, 7 em cada E essa pistola é muito legal, o povo gosta muito, pena que saiu de linha respondendo, inclusive é um dos inscritos Essa linha quadrada da Taurus, 940, 938, 945, várias Infelizmente saiu de linha, é uma pistola consagrada da Taurus Não sei porque eles tiraram de linha, muita gente quer ter uma pistola dessa e não encontra onde comprar Infelizmente a Taurus devia repensar isso aí Então, a situação aqui é uma em cada, Ronaldo o instrutor não está mais aqui, então eu vou simular tudo A tirador se diz pronto, pronto, a espera, vai Então, carrega, um em cada Um pra cá, no pleito metálico lá embaixo O outro tiro aqui Tem troca, caramba, perdi Não, vamos repetir esse negócio aí E essa vai para o making of Ai meu Deus do céu Vamos tampar os buracos Essa vai para o making of do tiro Ah, está ali, é o brejo Mas, vamos ver o que foi que aconteceu, pessoal Estava dentro da zona de pontuação, só que não no 5 Mas está dentro aqui, que seria do 4 até essa parte aqui Estava valendo esse tiro, não tinha perdido a pontuação Esse daqui cortou a linha, então, é um 5 Esse daqui foi próximo do outro, foi outro 5 Esse daqui cortou a linha, mas já seria no limite aqui Então, pessoal, reparem lá Por que é que a gente tem que ter mais de um carregador à disposição Vocês viram que na hora do estresse Olha que eu não estou nem sob fogo aqui Estou no treino Mas um simples estresse ali de ter que trocar o carregador Já voou o carregador da mão Se fosse isso uma situação realmente de defesa Eu já, essa hora, estava visitando São Pedro Então, por isso que a gente tem Eu ando com dois carregadores no bolso Mais o da pistola Porque se houvesse essa situação Simplesmente toca o F lá para o carregador Já pega o próximo E ponto final Então, vejam que essas situações Não foi simulado Realmente foi só o estresse da pista E causa esse diamante Você tomando tiro de lá para cá É um convite para o inferno Mas vamos passar de novo Música Tchau, tchau.